Fala Dor Passa Mal Fala Dor Passa Mal Fala Dor Passa Mal Diz, diz, diz O tempo tá embaçado pra você Mas tarde vai cair uma tempestade Chuva de granizo, chuva de bala Bem direção, pum, pum Na tua cara você bateu Com a ficha do cara decente Língua cumprida, veneno de serpente Acionou a sua cidade sem direção Agora segura o baque, a repressão A sua fama está alta, mas não tem prestígio A sua língua gerou vários inimigos O formigueiro, tá louco pra te pinicar Tá bom do ar, tá louco pra te abraçar Toma cuidado, os mano lá na rua quatro Feliz que pega, eles tão na febre do rato Do rato, o eu a roupa do rei de Roma Feliz que pega o mano, você fica em coma Você é falador, você é falador Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal, rapaz Diz, diz, diz Porque o ser humano entra no jogo sujo Ser inguarudo, botar a boca no mundo Falar de tudo que vem e que não vem Sem prometer aí, sem proceder Ser odiado por mim, por você, por todos Colocar a corda no próprio pescoço Cê tô empírito de sair, na madrugada se vacilar O chicote estrala, onde pensa que vai Acabou sua pista, o seu nome tá lá É o primeiro da lista que entrega Os mano, os camarada, me deixa brecha Falha aqui na área, consideração vale ouro Mas não tem preço, homem que homem tem que manter O seu respeito, periferia e aguento como você quiser Aqui malandro, malandro, mané, mané Você é falador, você é falador Falador passa mal, rapaz Falador passa mal Falador passa mal, rapaz Falador passa mal, rapaz Falador passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal Rapaz